Azarados no amor ou apenas cegos demais pra enxergar o quanto se amam, nossos protagonistas deram vida ao quadrado amoroso mais complicado de todos os tempos. Mas até quando isso vai impedir que eles fiquem juntos? Hoje eu trouxe algumas teorias do porquê Adrien e Marinette continuam tão longe de se tornarem um casal. E aí, curioso? Então continua comigo, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Sem dúvidas, Miraculous Ladybug tem se tornado cada vez mais popular e é uma das séries de animação mais assistidas atualmente. E o que prende o público são os muitos chips que dão vida ao desenho. Afinal, eles se passam em Paris, que é a capital do amor, a cidade dos apaixonados. Mas depois de vários casais formados e tendo uma boa evolução, parece que os únicos que não tem direito a isso são Adrien e Marinette. Quatro temporadas não foram o suficiente pro loiro deixar de enxergar a morena apenas como uma boa amiga. E nem pra ela conseguir se declarar pro modelo. Porque sempre que está perto dele e tem alguma chance de falar sobre seus sentimentos, alguma coisa dá errado. Ou seu nervosismo a impede de terminar uma frase inteira sem gaguejar. E indiretamente, esse romance impossível é o que mais sustenta a série. Todo mundo quer saber quando eles vão virar um casal? Talvez seria uma má decisão dos criadores decidir juntar os dois tão cedo. Se eles podem estender isso até o final do desenho. Temos a confirmação de pelo menos mais três temporadas. E como a própria Bonix já explicou, no futuro a relação deles ainda parece bem complicada. Então talvez precisemos esperar até que o último vilão seja derrotado pra ver os pombinhos juntos. Em muitos episódios já foi dito que Ladybug e Cat Noir não podem saber de suas identidades secretas sob hipótese nenhuma. Ou eles colocariam tudo a perder? Mas será que essa é uma regra criada apenas como uma camada extra de segurança pros Miraculous? Ou existe uma força maior nisso aí? Em Cat Blank tivemos uma ótima prova da catástrofe que pode acontecer se as identidades forem descobertas. O akumatizado teria destruído todo o multiverso por muito pouco. Agora indo para outro ponto menos dramático. Será que Mestre Fu não exagerou demais em colocar essa regra de não revelar as identidades acima de tudo? O antigo guardião sempre foi meio traumatizado pelo peso da culpa de ter sido responsável pela perda do templo e dos dois Miraculous que estão com Gabriel. E isso afetou completamente sua vida pessoal ao ponto dele afastar o grande amor de sua vida por décadas. E quando ele elegeu Ladybug como nova guardiã, esse senso de responsabilidade foi passado pra ela. Marinette acreditou por um bom tempo que não teria mais direito a uma vida pessoal, namorar, se apaixonar. E isso a fez se afastar não só de Luca, quanto de Adrien e o próprio Cat Noir também. Que tem se sentido abandonado até os episódios de hoje. Adrien descobriu o quanto Marinette é fã do seu trabalho como modelo lá na segunda temporada. Envergonhada com as imagens dos pôsteres no seu quarto que foram parar na TV, ela não teve outra escolha além de usar isso como justificativa por seu interesse fora do comum no loiro. Pra não parecer que ela era só mais uma das admiradoras malucas dele, como se não fosse mesmo, né? Em Realizador de Sonhos descobrimos que ser modelo não é algo que Adrien quer, e sim o que o seu pai escolheu pra ele. E o fato de Marinette apreciar tanto algo que pra ele não passa de uma obrigação, pode acabar distanciando qualquer interesse romântico de sua parte. Porque é muito mais sobre ela gostar de quem ele não é de verdade. No episódio Cantora, a Padeira pode ter dado outra bola fora quando disse pro Crush que ele é muito melhor que o Cat Noir, já que ele acredita que só consegue ser quem é de verdade quando está transformado. Não dá pra esconder que existe uma falta de compatibilidade nas personalidades dos protagonistas. Pensando no que o Luke e Adrien tem em comum, é a delicadeza nas palavras. Eles conquistam de um jeito doce e calmo, que pra Marinette é muito romântico, e isso é tudo que o Cat Noir não é. O gatinho é atrevido e prefere ser mais direto nas cantadas. Já Ladybug e Kyoko são independentes, seguras de si e muito focadas. O oposto do que Marinette transmite com sua falta de confiança. Esse relacionamento vai precisar de muito esforço pra dar certo quando nossos pombinhos finalmente revelarem suas identidades secretas e decidirem namorar. Mas quero saber o que vocês acham. Os dois vão dar ou não um jeito de ficar juntos no final? Me contem aí nos comentários. E por hoje é só. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like pra nos motivar a trazer mais conteúdo de Miraculous. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista!